E foi inaugurada nesta quarta-feira no Maranhão a usina hidrelétrica Estreito. A nova usina vai gerar eletricidade para abastecer uma cidade com 4 milhões de habitantes e deverá ser distribuída para todo o país. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração. A usina hidrelétrica Estreito está localizada no Rio Tocantins, na divisa do Maranhão e Tocantins. O projeto é um dos maiores de geração de energia do Brasil e faz parte do PAC-2, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. As oito turbinas da usina hidrelétrica de Estreito, no Maranhão, vão gerar 1.087 megawatts. Toda essa energia limpa é suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 4 milhões de habitantes e contribuir também para atender a demanda nacional energética. As obras da hidrelétrica duraram cinco anos. No período, o consórcio Estreito de Energia, responsável pela construção da usina, gerou mais de 36 mil empregos diretos e indiretos e abriu cursos profissionalizantes, o que promoveu o desenvolvimento sustentável dos municípios da região. Projetos que vão agregar valor para as comunidades da região. Projetos que deixam uma marca positiva de desenvolvimento econômico e social aqui nessa região, tanto nos estados de Tocantins como no estado do Maranhão. Porque isso é uma forma de trazer desenvolvimento econômico e social para a região. Mesmo com o fim das obras de implantação da hidrelétrica Estreito, continuam os diálogos entre o setor privado e governos, com representantes de pessoas atingidas por barragens. O objetivo é solucionar questões econômicos sociais. Fomos superando todos os problemas. E estamos construindo um projeto, que é o projeto do pescado, um projeto que de fato vai trazer o desenvolvimento para essa região norte do Tocantins, sul do Maranhão. E a participação dessas famílias, a participação dos pescadores nesse projeto é de extrema importância e que de fato vai estar gerando desenvolvimento regional. Na inauguração da usina, nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff conversou com funcionários, conheceu a sala de máquinas e a operação do sistema, que vai ser concedido à iniciativa privada por 35 anos. Para a presidenta, a nova estrutura é prova do compromisso do Brasil em crescer com desenvolvimento social. Nós fizemos um grande esforço para estabilizar o setor elétrico no Brasil, para que não haja racionamento, para que as melhores práticas de segurança sejam implantadas. E isso é um projeto que passa necessariamente por uma cooperação entre o setor público e o setor privado. O Brasil deu um salto. Nós estamos chegando, já fizemos os 2 milhões que naquela época, antes do censo, a gente achava que era o que não tinha luz elétrica. E agora estamos nos aproximando dos 3 milhões e concluindo o processo de universalização da hidroeletricidade no Brasil. Foram investidos na obra cerca de 5 bilhões de reais e mais 600 milhões para ações socioambientais.